O maior erro do Kiko no seriado Chaves Será que a sua calça está furada? Sim, elas têm dois buracos No episódio de Chaves chamado Os Espíritos Zombeteiros tem uma cena que mostram todos da vila na casa do seu Madruga e é aqui que é mostrado um erro e o segredo das bochechas do Carlos Villagran o ator que dá vida ao Kiko Mas eu sim sabia que devia ser uma coisa de sonâmbulos É, e eu também já sabia Então por que insistiu nisso dos espíritos zombeteiros? Caso você não percebeu, essa é uma das únicas vezes que aparece o Kiko sem as bochechas Elas estão completamente normais Isso aconteceu porque ele estava com elas vazias e acabou se atrasando em enchê-las para dar o seu texto Esse é só um dos vários erros de Chaves e para ver todos eles, assista esse vídeo no canal Jonathan Silva